Formação do tendão, né? Que fica insuportável, dando vermelhidão, fraqueza, dor, como você pode ver aqui na foto. E eu vou dar três toquezinhos básicos pra você. Tendinite, você tem? Fica aí que eu vou dar três toques pra você, pra você melhorar, aliviar os sintomas e poderá até curar a danada da tendinite pra você que toca um instrumento musical, beleza? Antes, marque, compartilhe pra amigos músicos ou não músicos, né? Formação do tendão, né? Que fica insuportável, dando vermelhidão, fraqueza, dor, como você pode ver aqui na foto. E eu vou dar três toquezinhos básicos pra você, pra diminuir esses sintomas, tá bem? O primeiro toque pra você é justamente você poder usar o gelo. O gelo, ele é de caráter anti-inflamatório, como todo mundo já sabe, quem acompanha meus vídeos, ele vai diminuir o excesso de substâncias ali, né? Que tá por conta da lesão. Isso vai melhorar a cicatização, melhorar a dor e melhorar também a reparação do tecido, diminuindo o desconforto. O segundo passo é você poder alongar essa estrutura. Alongar de que forma? Se for na mão, eu vou dar alguns exemplos aqui, como imagens que você pode ver aqui do lado. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra você agora, sobre como alongar a musculatura flexora, né? A musculatura extensora, né? Você deve segurar a mão, desse jeito aqui, respeitando o seu limite, tá bem? Pode puxar o dedo aqui, desse jeito, né? O dedão aqui, e puxar toda essa musculatura aqui, ó, flexora, que quem toca tem esse desconforto, né? Principalmente a musculatura extensora, que aqui você pode fazer desse jeito, e você vai, com certeza, sentir o alívio. Você deve segurar durante 15 segundos, pode segurar até 30 ou até 1 minuto, mas quando você já sentir que puxou, você segura um tempo e depois relaxa, que vai ter o alívio, né, dessa congestão aí que tá causando, dano dor, que tem desconforto. Eu sei que é muito chato um atendimento que eu já tive e é horrível. Agora, cuidado, né, que a atendida pode voltar e pode também não se curar, se você não der a devida atenção pra essa telinite. Terceiro toque que eu tenho pra dar pra você aqui, é justamente você usar aquela bolinha mágica que vai aparecer aqui na telinha, certo? Essa bolinha mágica você pode fazer uma massagem, né, na musculatura, na parte que tá comprometida, e você vai ter uma remoção de substâncias, né, essa massagem, quem não gosta de massagem na realidade? A massagem é muito importante pra ter essa remoção de substâncias, né, melhora do fluxo sanguíneo, alívio da dor, e com certeza você vai ter um alívio quase que imediato aí do problema. E, se esse problema persistir, procure um médico ou um fisioterapeuta pra se tratar realmente de forma correta, se você não tiver acesso aí à cura devido a esses processos. Grande abraço pra você, curta, marca, compartilhe, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas ETC FILMES Transcrição e Legendas ETC FILMES